Salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu... no meu... no meu vídeo... Hã? Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Ei, não liga pra minha cara de inchado não, que eu acordei agora Hoje eu vim trazer pra vocês uma inbox do meu novo microfone, uma... BM... Calma aí que eu esqueci o nome De um microfone BM800 Bom, pedi há pouco dia e o microfone já chegou E hoje eu vou estar abrindo com vocês Então pra abrir a gente só vai precisar de uma faca, né? Crianças, não façam isso em casa E eu vou estar cortando do lado aqui, né? Primeiramente aqui Tá cortando do lado Então gente, eu decidi gravar essa parte aqui no chão Acho que fica melhor, né? Pra mostrar eu abrindo pra vocês E criança, não mexeu com faca que é perigoso, tá? Então vamos lá abrir, mano Vamos abrir esse microfone aqui Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui galera, ó Esse daqui é o microfone que eu usava Tão pequenininho, se liga Ó, agora evoluímos, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau